Música Reforço no combate a exploração sexual de crianças e adolescentes no carnaval É muito difícil quando a gente recebe aqui no nosso telefonema, no Disque 100, o número 100 Um telefonema que diz que uma criança está sendo abusada, está sendo explorada, está sendo vendida ali na esquina Qualquer pessoa pode denunciar pelo Disque 100 e veja ainda nesta edição Escolas tem até 24 de fevereiro para aderir a campanha de prevenção à obesidade entre crianças e adolescentes É uma campanha de se estreitar as relações entre o setor de saúde e educação em prol da promoção da saúde e do cuidado em saúde dos nossos educandos Curso da Embrapa dá dicas de como aproveitar qualquer cantinho para cultivar hortaliças Imagina que mágico você tirar o seu alimento do seu quintal, né? Isso me fascina, eu não vejo a hora disso acontecer O NBR Notícias começa agora Música Olá, boa noite Durante o Carnaval aumentam as denúncias de exploração sexual de crianças e adolescentes Por isso as equipes do Disque 100 foram reforçadas O telefone é um canal direto para o cidadão ajudar a combater esse tipo de crime A ligação é de graça e a identidade de quem faz a denúncia é mantida em sigilo A ministra da Secretaria dos Direitos Humanos, Maria do Rosário, visitou uma central do Disque 100 em Brasília As equipes foram reforçadas para atender as denúncias de violência contra crianças É esperado um aumento das ligações durante o Carnaval O Carnaval é um momento em que nós identificamos uma vulnerabilidade maior Então, diante do período do Carnaval, nós nos preparamos para um atendimento mais forte ainda das crianças e adolescentes Que são, entre todos na população, o segmento, aqueles que são mais vulneráveis à violência E nós precisamos ativar permanentemente a rede de atendimento São recebidas, em média, 225 ligações por dia envolvendo crianças e adolescentes Os atendentes ouvem e registram as denúncias Que depois de analisadas, são encaminhadas aos órgãos de proteção às crianças Como os conselhos tutelares Tudo isso em um prazo de até 24 horas E o mais importante, é mantido sigilo sobre a identidade de quem faz a denúncia É muito difícil, quando a gente recebe aqui no nosso telefonema, no Disque 100 O número 100, um telefonema que diz que uma criança está sendo abusada Está sendo explorada, está sendo vendida ali na esquina Mas essa pessoa que denunciou, ela está cumprindo um papel fundamental E a gente quer dar um retorno positivo e fazer cessar a violência Quase 85% das denúncias recebidas pelo Disque 100 São relacionadas à violação dos direitos de crianças e adolescentes A maior parte, negligência Em seguida, violência psicológica, agressões físicas e violência sexual A ligação para o Disque 100 é gratuita E pode ser feita de telefone fixo ou celular Não apenas no período do carnaval, mas no ano inteiro Já que o Disque 100 funciona 7 dias por semana, 24 horas por dia, todo ano E o Disque 100 recebe qualquer tipo de denúncia como violência contra idosos, mulheres e homossexuais Os trabalhos contra a violação dos direitos humanos acontecem também nos locais de festa Principalmente de olho no abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes É carnaval, muita gente nas ruas, clubes e praias E os cuidados com crianças e adolescentes devem ser redobrados Muitos estão na mira de turistas que buscam a exploração sexual de menores Só no ano passado, a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República Recebeu 82 mil denúncias de violações dos direitos de crianças e adolescentes Através do Disque 100 Salvador lidera o ranking das cidades brasileiras que mais recebem esse tipo de denúncia Em seguida, vem Rio de Janeiro, Fortaleza, São Paulo e Natal O que existe na Bahia é uma maior consciência de que o cidadão comum tem e deve denunciar Então o maior número que a gente tem de denúncias significa que a sociedade está se mobilizando Significa que a sociedade está entendendo que ela tem um compromisso com essa luta, com esse enfrentamento E o vizinho denuncia, na rua denuncia, o ambulante denuncia Então é muito importante que isso cresça E é muito importante que a gente crie os mecanismos para que isso não ocorra mais Que a violência não ocorra mais E na capital baiana foi lançada a campanha Liga da Proteção Para proteger crianças e adolescentes da exploração sexual A campanha já está sendo veiculada em todo o país E convoca a sociedade a denunciar assédio sexual e as violações de menores De 2005 a 2010, o Disque 100 recebeu mais de 25 mil denúncias de todo o país O maior número foi da região Nordeste, seguida do Sudeste, Sul, Centro-Oeste e Norte Em Salvador, mais de 200 pessoas divididas em equipes de mobilização Estão atuando em vários pontos estratégicos da cidade Como a Praia do Farol da Barra É porque aqui o local é bastante crítico Muitos vendedores ambulantes trazem os filhos que acabam ficando em situação de risco A maioria dessas crianças que vocês podem ver aqui nas ruas da Barra Elas vêm de outros municípios A grande maioria não mora aqui em Salvador Então as famílias trazem por não ter mesmo uma rede Com que deixar tipo creches, famílias, uma rede de apoio Então eles vêm com as famílias, acampam aqui na Barra As crianças ficam expostas tomando banho, se alimentando Crianças resenascidas de todas as idades E inclusive adolescentes, pré-adolescentes correndo risco mesmo de ser exploradas sexualmente, de assédio Os agentes abordam turistas, comerciantes, ambulantes e distribuem material de campanha Dona Gilcélia tem consciência do quanto crianças e adolescentes ficam vulneráveis nos ambientes de carnaval Ela cria uma neta e não leva a criança para a praia quando vai trabalhar Por causa do assédio sexual, que tem muito, a violência hoje em dia Está demais com criança, então por isso eu nunca trouxe não Crianças que são encontradas perdidas nas ruas São levadas para este abrigo Onde ficam até os pais serem encontrados Aqui elas recebem alimentação e todo o amparo Um trabalho que depois se estende à família de cada menor A maioria das crianças, elas são sim bem cuidadas Vêm para cá, mas usam esse recurso aqui como uma forma dos pais estarem trabalhando de maneira tranquila A criança na verdade vem, é um viés que a gente utiliza para conseguir atender essa família Nas suas demandas e com a potencialidade que nós temos Então é uma rede de instituições, é uma rede de apoio social Que faz com que essa família seja direcionada, canalizada as ações Para que a gente possa estar assim, transformando a vida dessa família Porque com toda certeza, sempre vai existir outras demandas além do abrigamento A presidenta Dilma Rousseff passa o carnaval na Bahia Hoje ela enviou mensagem de saudação ao povo baiano Agradecendo a hospitalidade do estado Que segundo ela, faz um dos mais belos e alegres carnavais do mundo E nesta época, as ocorrências de perda de documentos e objetos pessoais aumentam E os Correios oferecem um serviço de achados e perdidos Para verificar se o documento está nos Correios Basta realizar a busca no site da empresa Ou ligar de graça para a central de atendimento Em seguida, o folião deve ir à agência informada e resgatar o documento Para quem estiver fora do domicílio, em outra cidade Pode optar pelo recebimento numa agência mais próxima da residência Ou do local de trabalho Vale lembrar que os documentos ficam à disposição Para serem retirados pelo período máximo de 60 dias Após esse prazo, os documentos são encaminhados Ao órgão responsável pela emissão A procura por documentos perdidos ou roubados é grande Mas somente 5% deles são resgatados Hoje, mais de 16 mil documentos estão aguardando a retirada Nas agências centrais de todo o país E os bancos não funcionam na segunda e terça-feira de carnaval Na quarta-feira, de cinzas, abrem ao meio-dia As contas e os carnês que vencerem nessas datas Podem ser pagos na quarta-feira, sem multa E nesse período, é preciso também tomar cuidado com o que come fora de casa Alimentos contaminados ou bebida alcoólica em excesso Podem acabar com a festa do folião O alerta é da Anvisa Fantasias, cores e muita alegria É carnaval no Brasil Em Salvador, no Recife e em Brasília Não importa o lugar O que vale é dar asas à imaginação O carnaval é realmente a maior festa popular do Brasil E não tem jeito, o brasileiro cai mesmo na folia Mas para os foliões não terem nenhum problema de saúde Algumas dicas são importantes A hidratação é fundamental no carnaval Então a hidratação deve acontecer tanto antes de sair de casa Como durante o carnaval, durante a ingestão ou não de bebida alcoólica Como após também Então não só passar filtro solar, porque a gente tem muita desidratação através da pele Então tomar água, tomar água de coco também, muito suco de fruta Tom Vital vive da arte e no carnaval desfila personagens pela rua Mas sabe que para manter a cadência e não perder o ritmo Tem que ter cuidados Principalmente agora que está fazendo muito calor A gente tem que se hidratar realmente E as pessoas que estão se movimentando, suando muito, perdendo muito líquido O importante é beber bastante água e cuidar da sua saúde Beber muita água e comer alimentos leves no carnaval São recomendações da Anvisa A Agência Nacional de Vigilância Sanitária também tem atenção especial Com os alimentos que são consumidos na rua A higiene é fundamental Este vendedor de batata frita cumpre todas as normas Toda vez que a gente trabalha sempre a gente coloca o alho limpo A gente trabalha também de touca, né? Para conservar a higiene Luvas, entendeu? Para a higiene sempre em primeiro lugar Tem que sair de casa sempre com o estômago forrado Com um lanchinho bem simples Pão integral também Frutas, suco de frutas, queijo e tudo mais Para poder fazer uma refeição mais completa possível e mais leve possível E para repor as energias durante o carnaval O café é uma das alternativas Segundo o Ministério da Agricultura Quando consumida em quantidade moderada A cafeína traz benefícios à saúde Ela estimula o sistema nervoso E diminui a sensação de cansaço Tomar até 4 xícaras de café por dia Pode ajudar a manter o corpo ativo Aumentar a sensação de bem-estar E melhorar o humor Além do café Cerca de 60 espécies de plantas Contém cafeína Como guaraná, cacau, chocolate e chás Mas lembre-se O saudável é consumir com moderação Uma pesquisa inédita da Secretaria Nacional de Segurança Pública Sobre a presença das mulheres Nas instituições de segurança pública Vai elaborar o perfil das mulheres integrantes das polícias civis e militares Além do corpo de bombeiros militar de todo o país As profissionais têm prazo até a próxima quinta-feira Para responder o questionário Com base nos resultados Serão construídas políticas de valorização profissional Saúde e qualidade de vida para esse grupo Termina no dia 24 de fevereiro O prazo para municípios Inscreverem escolas Para participar da semana saúde na escola A ideia é prevenir e combater a obesidade Entre crianças e adolescentes Com a chegada de mais um ano letivo A preocupação se renova Quanto ao que os estudantes comem Enquanto estão nas escolas A dona da lanchonete Garante que procura vender Alimentos mais saudáveis Nós temos aqui só salgados Assados, por exemplo Que são considerados mais saudáveis E temos sucos Sucos industrializados Refrigerantes, sanduíche natural Saladas de frutas Para mudar o hábito de outros alunos A escola incentiva o consumo de alimentos saudáveis Há projetos na escola De educação alimentar saudável Nós temos até um projeto Que chama semana gastronômica E que nós trabalhamos com alimentação mundial Mas de uma forma saudável O que seria comidas típicas Mas de forma saudável em todo o mundo E os alunos Depois que passamos a dar mais importância A alimentação saudável Passamos a falar muito sobre isso na escola Eles passaram a nos cobrar E a procurar uma alimentação mais saudável Também na escola Dados do Ministério da Saúde Apontam que 72% das mortes Ocorridas no país São de pessoas com doenças crônicas Como diabetes Hipertensão Derrame cerebral Provocadas por excesso de peso Por isso Algumas ações Têm sido desenvolvidas pelo Ministério Para combater o sobrepeso na infância Desde 2006 O Ministério tem uma portaria Que trata da recomendação De alimentação saudável Para as escolas Tanto públicas quanto privadas No Brasil inteiro E desde então O Ministério tem desenvolvido Uma série de ações Tanto no sentido de trazer conteúdo De alimentação e nutrição Para dentro de sala de aula Quanto reforçar a importância Do papel da horta Trabalhar a questão do acompanhamento Do peso desses escolares E trabalhar outros temas Como por exemplo Discutir sobre o que é vendido Nas cantinas escolares Entendendo que aquilo que é ofertado É determinante para o consumo alimentar Dessas crianças e desses adolescentes E para garantir uma alimentação saudável Nas escolas O Ministério da Saúde Vai lançar no próximo mês A primeira grande campanha De prevenção e combate à obesidade Entre crianças e adolescentes Os municípios que aderirem à campanha Vão ter benefícios Podem participar dessa campanha Todos os municípios Que já são habilitados No programa Saúde na Escola Que é um programa em parceria Do Ministério da Saúde Com o Ministério da Educação Além disso É uma campanha De se estreitar as relações Entre o setor de saúde e educação Em prol da promoção da saúde E do cuidado em saúde Dos nossos educandos Para participar da campanha Os municípios precisam estar cadastrados No programa Saúde na Escola A data limite para adesão É 24 de fevereiro E só pode ser feita pela internet Acompanhe agora Um resumo das notícias Do Governo Federal Que marcaram a semana Nesta época do ano Os estoques de sangue Caem pela metade Para incentivar a doação O Instituto Nacional do Câncer O Inca Lançou a campanha Bloco da Solidariedade A taxa de desemprego Em janeiro Foi a menor para o mês Nos últimos 10 anos Ficou em 5,5% Os dados são do IBGE Mudança no comando da Petrobras Maria das Graças Foster Assumiu a presidência No lugar de José Sérgio Gabrieli A presidenta Dilma Rousseff Participou da cerimônia de posse No Rio de Janeiro A presidenta Dilma Rousseff Se reuniu com o vice-primeiro-ministro Da China aqui em Brasília A comitiva chinesa Se encontrou também Com o vice-presidente Michel Temer Na segunda reunião Da Comissão Sino Brasileira De Alto Nível Cooperação energética Educação Ciência Tecnologia E inovação Foram alguns dos assuntos tratados A presidenta Dilma Rousseff Recebeu em visita oficial O primeiro-ministro da Finlândia Os dois países discutiram cooperação Em áreas como Energia renovável Telecomunicações E também o programa Ciência Sem Fronteira Os investimentos federais Vão aumentar este ano O anúncio foi feito Pelos ministros da Fazenda Guido Mantega E do planejamento Miriam Belchior São mais recursos Para programas como Minha Casa Minha Vida E o Brasil Sem Miséria Mesmo com a redução No orçamento De acordo com Guido Mantega A meta é manter O crescimento econômico Do país Em 4,5% As propostas Que serão levadas Para a conferência Rio Mais 20 Marcada para junho No Rio de Janeiro Foram debatidas Pelo Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social E pela Secretaria-Geral Da Presidência da República A ideia É fortalecer A participação Da sociedade E estimular projetos De desenvolvimento Sustentável A defesa das fronteiras O monitoramento Da Amazônia E o fortalecimento Da Marinha Do Exército E da Aeronáutica Foram temas De um seminário Em Brasília Na Câmara dos Deputados Durante o encontro Os ministros Da Defesa E da Ciência E Tecnologia Reforçaram Que o governo Tem trabalhado Para recuperar A capacidade De investimento Nos setores De defesa E segurança Mais três estados Goiás Rio Grande do Norte E Santa Catarina Estão autorizados A pegar mais empréstimos Junto a instituições De crédito Para investir Em serviços Para a população A assinatura Do documento De ampliação Do crédito fiscal Foi realizada No Palácio do Planalto Os estados Podem fazer os empréstimos Junto ao BNDES A Caixa Econômica Federal Ou a organismos internacionais Como o Banco Mundial Aberta oficialmente A Festa da Uva Em Caxias do Sul No Rio Grande do Sul A presidenta Dilma Rousseff Que participou Da cerimônia Ressaltou Que incentivos Para o setor agrícola Vão ser reforçados Que tal comer alface Couve, tomate E pimentão Direto da horta E mesmo que você More em um apartamento Espaço não é problema Veja na reportagem De Priscila Machado E Alexandre Almeida Algumas dicas De como aproveitar Qualquer cantinho Para cultivar hortaliças Todo mundo Pode manter em casa Uma horta Horta Vasos Você facilitando Você facilitando a sua vida No dia a dia Neste curso da Embrapa Em Brasília Os alunos aprendem Como manter uma horta Em casa O primeiro passo É aprender a preparar A terra Para equilibrar A acidez do solo Quem mora em apartamento Pode comprar a mistura Pronta Em casa E especializada A importância do curso Que deixa a pessoa Entendido Do que é um solo Preparado Do que é um PH Do que é um solo Adubado com matéria orgânica Então ele pode chegar lá E fazer um pedido Aonde é que tem Nessas casas aí Que vende plantas ornamentais Estão sempre preparando solos E aí ele tem O conhecimento De chegar lá E perguntar Esse solo é É um solo próprio Para se cultivar hortaliças Então ele já É corrigido Então ele sabe perguntar Ele tem conhecimento Para poder comprar Esse solo E já sem trabalho nenhum Levar esse solo E plantar suas hortaliças E já cultivar No seu espaço reduzido Agora acrescentando Essas leguminosas Que a gente leva daqui A parte de tratamento Dos fungos Das bactérias Dos agentes nocivos As plantas A gente pode aprender Que com um litro de álcool E um cimento de óleo De alho Você faz muita coisa Como é? Dá essa dica aí Para a gente O que você aprendeu? Um litro Um litro de álcool Alho Você coloca aquilo Para curtir E depois de um período Você coloca nas folhas E as pragas naturais Vão sendo destruídas também Isso é muito bom O consumo imediato Das hortaliças Sem levar para a geladeira Ajuda no maior Aproveitamento Dos nutrientes O casal Álvaro e Amanda Fez o curso E quer agora Criar uma horta Orgânica No quintal de casa Eu quero Cebolinha Salsa Manjericão Pimenta Alface Rúcula E o que O que der A gente está plantando Imagina Que mágico Você tirar O seu alimento Do seu quintal Isso me fascina Eu não vejo a hora De isso acontecer Esta edição do NBR Notícias Fica por aqui Para você Uma boa noite E um bom carnaval Continue com a gente Na NBR E a TV do Governo Federal E a TV do Governo Federal